A gente vai falar agora sobre um outro acidente grave, envolvendo desta vez um caminhão desgovernado também numa ladeira. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança. O veículo, sem motorista, perdeu os freios, desceu de ré e atingiu em cheio um motociclista. Juliana Oliveira, da TV Jornal, está no local onde esse acidente aconteceu e tem outros detalhes pra gente. Juliana, sabe nos dizer se o rapaz da moto ficou ferido, qual é o estado de saúde dele? Bom dia. Oi Felipe, bom dia pra você, bom dia Dani, bom dia a todos. Nem dá pra acreditar, viu pessoal? Mas o motociclista, graças a Deus, ele passa bem. De acordo com informações de moradores aqui da Avenida A, no bairro de Caetés 2, município de Abreu e Lima, região metropolitana do Recife, pessoas que testemunharam o acidente disseram que ele está bem, teve apenas escoriações pelo corpo. Agora, gente, eu estou aqui bem pertinho da avenida. Aliás, é uma ladeira. É chamada também de ladeira do barro. Eu vou tentar atravessar pra ir pro ponto exato onde esse acidente aconteceu. A gente tem as imagens aí e a gente percebe que o caminhão, ele vem de ré. Por que ele vem de ré? Porque ele sobe aqui, essa ladeira, inclusive a gente teve informações, as primeiras informações de que o caminhão estava desgovernado, sem motorista. Mas quando eu cheguei aqui e fui apurar, os moradores me disseram que tinha sim um motorista dentro. Então ele estava tentando subir aqui a ladeira, possivelmente faltou freio, ele veio fazendo uma manobra. Olha o carro aí, Sidney, por favor, cuidado. Ele veio tentando fazer uma manobra, vinha passando um motociclista e tinha um carro aqui parado. Gente, a imagem é impressionante. O caminhão pegou o carro em cheio, pegou o motociclista, tinha um morador do outro lado da rua com um ônibus e uma criança também que já estava olhando que esse caminhão estava vindo e esse motorista do ônibus estava aqui. Vem cá, por favor, Cassiano, pra eu falar com você. Você estava parado aqui na frente do ônibus quando percebeu tudo, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É, realmente, eu estava parado e o companheiro que estava após a minha casa, ele viu primeiro que eu e relatou. Cassiano, olha pra ali, quando eu olhei que fui pela frente do ônibus, eu percebi que o caminhão vinha sendo de ré. Na hora, pegou o carro que estava parado aqui pra mim, o carro vinha subindo, mas graças a Deus eu estava estacionado. E posteriormente pegou a moto, o motociclista, né? Mas graças a Deus não houve nada de grave com ele, né? Poderia ser muito maior a tragédia, né? Mas isso aqui é constante aqui na saladeira de K3-2, entendeu? Devido a ser muito índice da aladeira, né? E os carros passam em alta velocidade aqui, normalmente acontece isso. Com ônibus, motoqueiro, bicicleta. Eu estou há três anos morando aqui, mas já presenciei pra mais de seis acidentes. Deixa eu falar aqui com o Hélito também, que ele estava na hora, né, Hélito? Vem aqui pra baixo um pouquinho que a gente está tentando passar por aqui, eu não consigo contar do barro. Você imaginou que o motociclista não fosse nem sobreviver, porque a pancada foi grande. E você até, como morador da área, você disse que já tentou também com o caminhão, tentar aqui subir e deu problema. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui sempre é assim, como o amigo Cassiano falou, né? Acidente, eu tenho aqui 45 anos aqui, aqui já vi moto caindo aqui, bicicleta, caminhão descendo de ré, a Kombi cá ali embaixo, o carro como aqui dentro já. E isso já foi informado ao prefeito aqui de Abelima, pra resolver essa situação aqui. Botar uma lambada aqui pra ver se alivia mais um pouco a cidade aqui, porque aqui é demais, aqui é constante. Quem foi que socorreu o motociclista? O motorista do caminhão, ele parou e prestou os primeiros socorros? A dona do armazém chegou aqui nervosa, tranquila, prestou todo o atendimento do pessoal aqui, a família, ficou aqui acompanhando até o bombeiro levar a vítima, né? E o carro, perda total? O carro deu perda total. O carro remoto aqui, acabou. E aí a dona do caminhão também resolveu, negociou? Resolveu tudo certinho, conversaram aí sobre o negócio do... Ela foi gente fina aqui, entendeu? Tem o e o e o, diferente daqui, que é ignorante, não quer pagar nada, vai embora e acabou. Fica por isso mesmo. Pois é, obrigada, viu gente? Por sorte, né, Dani e Felipe, não aconteceu nada com ninguém. Nem com o motociclista, nem com o rapaz que tava dirigindo o caminhão. Agora, olha só a ladeira como é. Tem que ter atenção, atenção. Porque nesse caso, foi o caminhão que tentou subir. Imagine um caminhão descendo. É com vocês no estúdio. Juliana do céu, meu amor. Olha, a gente ficou aqui impressionado com a imagem. Realmente. E olha, você acabou de relatar um milagre aqui pra gente. Porque acompanhando essa imagem, a gente percebendo o impacto, a batida violenta que foi. Esse motociclista arremessado, ele não ter sofrido nem um arranhão, é Deus. É uma nova data de aniversário que ele comemora a partir de agora. Então, olha só, 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 olha só.